Por Daviniel publicado na CINC Alert. Arqueólogos descobriram um tesouro de artefatos enquanto outra grande camada de gelo derrete nas montanhas norueguesas, revelando um total de 68 flechas e muitos outros itens de um antigo local reservado para a caça de renas. As primeiras descobertas datam de 6 mil anos, de acordo com a datação por radiocarbono. Eles incluem ossos e chifres de rena, bem como gravetos assustadores usados para conduzir os animais a locais onde eles poderiam ser caçados com mais facilidade. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças a sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. Achados como esse estão se tornando cada vez mais comuns à medida que as temperaturas globais aumentam, especialmente sob camadas estáticas de gelo, que não se movem e quebram objetos da mesma forma que as geleiras. À medida que o futuro do planeta se torna mais incerto, mais de seu passado está sendo revelado. É o local de gelo do mundo com mais flechas já encontrado, e por uma grande margem dos outros encontrados, escreve o arqueólogo Lars Pilo, do Departamento de Patrimônio Cultural do Conselho do Condado de Inlandet, na Noruega. Fazer trabalho de campo aqui e encontrar todas as flechas foi uma experiência incrível, o sonho de um arqueólogo. Lembro-me de ter dito à equipe, aproveite o momento máximo que puder. Você nunca mais experimentará nada parecido. As descobertas potenciais foram tão significativas que o grupo de pesquisadores manteve a localização do local, a camada de gelo de Langfone nas montanhas Jotunhemem, um segredo por anos, até que todos os artefatos fossem recuperados. As datas dos achados vão desde a Idade da Pedra até o Período Medieval, com diferentes padrões em diferentes períodos de tempo. A maioria das flechas são do Neolítico Superior, 2400 a 1750 a.C., e da Idade do Ferro Tardia, 550 a 1050 d.C. Ao tentar juntar um pouco da história da área a partir das descobertas, os pesquisadores tiveram que levar em consideração vários fatores diferentes, o movimento do gelo e da água derretida, o impacto dos ventos e da exposição, e assim por diante. A camada de gelo de Langfone. Crédito, Conselho do Condado de Inlandete. É provável que os elementos da natureza já tenham retirado a maior parte dos artefatos do local, de acordo com a equipe, enquanto outros itens ainda estão fixos no lugar, como os galhos assustadores que teriam levado as renas a um ponto nordeste da camada de gelo. É importante ter em mente que as manchas de gelo não são sítios arqueológicos regulares, escreve Pilo. Eles estão situados nas montanhas altas, em um ambiente frio e hostil. As forças da natureza estão em uma escala muito diferente aqui em cima do que em sítios arqueológicos normais nas terras baixas. A maneira como algumas das flechas foram esmagadas sugere que as camadas de gelo de fato se movem com mais regularidade do que se pensava, uma ideia sustentada por um levantamento do local feito por radar de penetração no solo. Estamos aprendendo mais sobre como o clima funciona, mesmo quando não estamos conseguindo gerenciá-lo adequadamente. A camada de gelo de Langfony tem agora menos de um terço do tamanho de 20 anos atrás e se dividiu em três seções separadas. Estima-se que haja cerca de 10% da cobertura de gelo aqui do que havia na pequenidade do gelo, do século XV ao século XX. É necessário um trabalho de detetive considerável para descobrir como a condição e a localização dessas descobertas apontam para os movimentos do gelo, das renas e das pessoas. Os pesquisadores acreditam que a caça às renas se intensificou pouco antes da era viking, por volta de 800 d.C., mas ainda há muito a aprender. O estudo fornece a primeira estrutura coesa para entender como achados arqueológicos no gelo são afetados por processos naturais, e por sua vez de que maneira podemos interpretar as descobertas, disse Pilo e Arter. Coisas muito básicas, na verdade, são questões que foram resolvidas há muito tempo em outras áreas da arqueologia. Mas, novamente, camadas de gelo derretido não são seus sítios arqueológicos regulares. Este é o primeiro passo. A pesquisa foi publicada no Holocene. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!